Já deve ter ouvido também. Tem milhões de pessoas morrendo de fome. E a gente que está aí gastando milhões para lançar um satélite, para ir para a estação espacial e tudo mais. Aí eu sempre explico para o pessoal que tem... A NASA solta todo ano aquele volume dela de spin-offs da exploração espacial. Então, tem os clássicos. Tem a Operação de Catarata, que foi desenvolvida no espaço. Vários remédios. Remédio para câncer, remédio para um monte de tipo de doença, de proteínas e tal, que foram desenvolvidos na estação. Tem os exames de mamografia, que foram desenvolvidos graças aos sensores do Hubble. Tem a camerazinha que você usa aqui no seu celular para tirar. Então, tem uma série de coisas que vêm do desenvolvimento para a tecnologia espacial. Verdade. Mas vamos falar de outros aspectos também, Sérgio? Vamos. Que agora... Pandemia, por exemplo. O que a gente viu durante a pandemia? Eu mesmo, não sei se você chegou a ter essa oportunidade, já fiz uma teleconsulta. Você acha que consegue fazer uma teleconsulta graças a quê? A infraestrutura espacial. Educação à distância. Também infraestrutura. E essa recente iniciativa do Ministério das Comunicações foi divulgada que o Brasil faria um acordo com o Starlink da SpaceX para levar a internet. Porque você levando a internet, você leva junto uma série de coisas. Você leva governo eletrônico, comércio eletrônico, inclusão bancária, educação, saúde. Então, digamos assim, isso é uma amostra clara nas atividades do seu dia a dia que são afetadas pela infraestrutura espacial. E que, no caso do Brasil, ela é estrangeira na sua quase totalidade. É aí que reside a nossa fragilidade.